Fala pescadores! Beleza? Bom, só vou mostrar pra vocês o molhete da Scythe, o Control, ok? Ele vem em seis tamanhos, ok? E duas cores, beleza? Mas já vou chegar aí, já, antes eu vou mostrar os detalhes de cada um e o modo geral dele. Vamos lá, vou pegar esse grande aqui pra ficar mais fácil a visualização. Ó, ele tem chassi e manivela em grafite, beleza? E o carretel em alumínio, o alumínio trazendo força aí, beleza? Aquele barulhinho típico do molhete, na tomada de linha, fricção dianteira ponto a ponto, beleza? Galera, seguinte, esse é o tamanho 6000, tá bom? E o tamanho 6000 vem com peso de 300, desculpa, 415 gramas, peso dele, tá bom? Com a capacidade de linha, uma linha 050, cabe 165 metros. Agora vamos para o Control, 5000, beleza? Control 5000, peso, 390 gramas, a linha, vamos lá, uma linha 040, cabe 210 metros. Control, 4000, beleza? Peso, 265 gramas, linha, capacidade de linha, uma linha 030, 190, 195 metros. Vamos lá. Control 3000, peso dele, 250 gramas, capacidade de linha, uma linha 030, 190, opa, desculpa, uma linha 030, 170 metros. Control 2000, olha que bonitinho bonito, galera. Control 2000, peso dele, 200 gramas, capacidade de linha, 200 gramas, capacidade de linha, uma linha 020, 195 metros. Control 1000, que show de molinete. Peso dele, 190 gramas, capacidade de linha, uma linha 020, 175 metros. E nós temos essas duas cores aqui, ó, o rosê. Bom, o rosê aqui, ó. Esse é o tamanho 2000, e o tamanho 4000. Beleza? Pessoal, todos esses molinetes, vêm com três rolamentos. E aí, o que acontece? Basta você agora adequar o tamanho certo para a modalidade que você vai pescar, pelo tamanho do peixe, pelo local que você vai pescar, a linha que você precisa colocar no molinete. Aqui, ó, para os dois peixes. 5 mil, 6 mil. Aqui, ó, pesca natural, aqui, ó. 4 mil, 3 mil, entre os pesqueiros. Olha que beleza, aqui, ó, uma esca artificial, uma pescaria mais leve, o tamanho 1000, 2000. Beleza? Galera, o link, tá? Direto para o nosso site, tá aqui, ó, na descrição do vídeo. É só clicar. Beleza? Pessoal, se inscreve em nosso canal, ok? Deixa o like aí no nosso vídeo, e ativa o sininho, para ficar por dentro das novidades. Valeu, pessoal! Boas pescarias!